Olá, para você que nos acompanha, este comunicado que você vê foi emitido pela escola onde estudava o neto do ex-presidente Lula, que faleceu nesta sexta-feira. E o infectologista, que atendeu pais e alunos, explica exatamente o que é a profilaxia. Muito boa tarde, e exatamente o que aconteceu aqui na escola hoje, qual foi o procedimento e qual a orientação aos pais e alunos? Boa tarde a todos. O que ocorre é o seguinte, nós tivemos infelizmente o óbito de uma criança, hoje ela deu entrada no hospital Bartira pela manhã e poucas horas depois veio a óbito. O quadro clínico da criança, várias doenças podem ocasionar esse quadro, porém o que provocou toda essa correria, vamos dizer da seguinte forma, é que uma das doenças seria a meningite por meningococos. E qual a importância disso? Porque é uma doença contagiosa, eu preciso ir atrás dos contactantes dessa criança, que eu vou explicar posteriormente o que significa, para eu poder fazer uma profilaxia, eu administrar um antibiótico para evitar a transmissão dessa doença. Ocorre da seguinte forma, o que aconteceu? Você teve o caso suspeito de uma meningite, então foi comunicado, o hospital comunica a vigilância e a vigilância vai entrar em contato para fazer o chamado bloqueio, eu quebrar a cadeia de transmissão. Infelizmente, não sei por qual motivo, saiu já na imprensa logo pela manhã, que a criança havia morrido de meningite, embora esse diagnóstico não tenha sido confirmado. E frente a isso, que tem uma suspeita de meningite, a direção da escola corretamente optou por convocar os alunos até que a vigilância epidemiológica tomasse as medidas para saber quem deveria ser vacinado ou não. Foi uma atitude extremamente correta da direção da escola, por quê? Estamos à véspera de feriado, de carnaval, feriado prolongado, e frente à dúvida de qual seria, porque isso não é competência da escola, é da vigilância, ela espera aparecer, fez por bem convocar todas as crianças para saber não deixar nenhuma, vamos dizer assim, escapar sem a profilaxia caso houvesse a necessidade. Isso às vezes até gerou um pouco de descontentamento entre os pais, mas é uma medida extremamente necessária e extremamente correta. A vigilância veio foi feita a avaliação dos contactantes. O que significa contactante da criança? São os contactantes íntimos, ou seja, as pessoas que tiveram contato com essa criança nos últimos dias, a gente pode ser de 72 até 96 horas, por mais de 4 horas. Ou seja, então, quem eu preciso fazer a profilaxia do antibiótico? São os contactantes de casa e os colegas de classe que ficam durante o período matutino e também durante o período vespertino. Quem tem contato eventual com a criança, uma hora, meia hora, um almoço, não tem necessidade, porque existe uma coisa que se chama carga infectante. Eu preciso ter uma exposição prolongada para que eu tenha o risco de infecção. O que ocorre? Por que a profilaxia? Na verdade, significa que essa criança que infelizmente bem óbito, ela foi contaminada por algum contactante. Ou seja, uma pessoa que estava com ela nesse período, que era portadora, que é portadora da bactéria na orofaringe, na garganta, para simplificar, e que essa pessoa não desenvolve doença, por isso que ela é chamada portadora, e ela está passando. Então, eu preciso quebrar essa corrente, porque esse portador, ele está passando para outras pessoas. E pode ocorrer que uma pessoa, como a criança, que veio ao óbito, tenha algum déficit de imunidade, tenha algum problema, que essa bactéria alcançou o sistema nervoso central e o óbito. Então, foi feito isso pensando na doença principal, que seria a meningite meningocócega. Porém, foi, a ventilância veio, convocamos as crianças, conversamos com as crianças, e optou-se por fazer a profilaxia para esses contactantes. Porém, nós temos o resultado do líquor, que é aquele exame que se colhe, aquele líquido que se tira da espinha, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Esse exame, o resultado agora, ele descarta a meningite. Vem um líquor normal, ou seja, o número de células, as características do líquor, descarta a meningite. Então, só que em frente à correria, depois que foi considerando que pudesse ser a meningite, foi feita essa profilaxia de forma correta. Mas, até agora, no momento, está descartado a meningite por meningocócus. Pode ser, ainda, essa doença, meningococos, pode, seria uma meningococcemia, ou seja, teria essa bactéria que foi, disseminou pelo corpo. Porém, é extremamente, quase que impossível a pessoa ter uma meningococcemia, ou seja, uma doença por meningococos disseminada, e caprichosamente não atingir o cérebro. Mas, então, por isso que a gente praticamente descarta com o líquor normal a meningite. Outras causas, tem inúmeras causas que devem não ser investigadas, porém, essas outras causas que dão esse quadro semelhante, ela não tem esse problema de ter uma cadeia de transmissão de pessoa a pessoa. Então, por isso que agora a gente fica até um pouco nessa parte mais tranquila, porque foi feita corretamente a profilaxia, e agora vai investigar a outra causa. A única coisa, o fato que ocorreu, que assim, que ficou um pouco, foi a divulgação, eu até nem estava sabendo, fiquei sabendo era uma da tarde, porque eu tenho dois filhos que estudam na escola, que a criança está matriculada. E até fazer uma observação importante, logo que a imprensa divulgou, muitos especialistas, quem está no dia de edação com o senhor, fez exatamente essa observação. Olha, não teria tempo hábil para chegar ao diagnóstico fechado sobre isso, até porque o exame que confirma demora um tempo maior. É isso mesmo, doutor? Você tem, você dispõe de algumas, de alguns, dois parâmetros no líquor. Um, você pode fazer uma chamada, que é uma pesquisa direta, que você pega o líquor e você coloca numa lama e faz uma coloração. Você, se você tem uma meningite, é muito raro você não encontrar a bactéria nesse exame direto que se fala. Você observa se uma coisa se chama diplococos, seriam, elas são em duplas, você parece, como se fosse bolinhas, que você tem o diagnóstico. Pode você ter uma meningite e você fazer esse exame direto, rápido, em uma, duas horas, que é o exame da cloração, e ser negativo? Pode, não é muito comum. Agora, o que eu descarto? Se você tem a meningite, você tem a bactéria no sistema nervoso central, você tem que ter células lá, você tem que ter glóbulos brancos que vão combater. Aí você tem o aumento de células no líquor. O número de células, ele veio no número de quatro, esse número é normal. Então, não mostra a inflamação nas meningites do líquor. Então, por isso que a gente pode descartar. Obviamente que tem um exame que vai, está correndo do líquido, que se chama cultura. Você pega esse líquido, ele vai ficar no meio de cultura, onde se crescem bactérias, fogos, protozoários, vários tipos de micro-organismo. Se espera, assim, alguns dias para ver se cresce alguma coisa. Mas frente à celularidade que a gente fala, o número de células normais, você descarta a meningite. Então, a gente não pode dizer, no caso do Arthur, até esse momento, que foi esse tipo específico de meningite. Não, a gente pode até falar que não foi. A gente pode dar meningocócica, não. A gente tem que esperar o desfecho do caso, outros diagnósticos. Mas mesmo sem esse diagnóstico fechado, essa prevenção se faz extremamente necessária. Se faz extremamente necessária. Quando você tem, sempre que você tem um óbito, uma suspeita de doença meningocócica, você comunica a vigilância e você se faz essas medidas cabidas. E como que é a administração desse antibiótico? Hoje foi dada essa profilaxia. Quantas doses? Por quantos dias, doutor? São duas doses por dia durante dois dias. Ou seja, vai tomar quatro doses. Então, isso é calculado. É uma medicação líquida calculada pelo peso da criança. E ela tomou a dose agora. Vai tomar amanhã de manhã. São de 12 em 12 horas. Vai tomar no sábado, amanhã, pela manhã e à noite. E no domingo, toma quarta dose pela manhã. Doutor, e para quem teve, no caso, amiguinhos, amiguinhas, coleguinhas que brincaram, vizinhos, no dia a dia, qual orientação precisa ser essa medida? E principalmente para os pais desses colegas. A gente orienta esse contato se é muito prolongado. Se for mais que três, quatro horas por dia. Se não foi, não tenha preocupação. E não precisa ser quatro horas consecutivas. É, não precisa ser consecutivo. Agora, o que a gente precisa ter em mente? Obviamente, qualquer sintomas que possam sugerir alergite, como febre, náuseas, vômitos, mal-estar, alterações no nível de consciência, isso requer que procurem um hospital para avaliação. Um pronto-socorro para avaliação. Doutor, obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Eu agradeço a participação.